Canal Dublo Imitando, apresenta Chora não, bebezinhos do Babari Essa rodada foi pau demais, João Fortaleza goleando, Grêmio afundando E o São Paulo tirando o dedo no campeonato Vamos começar pela goleada, Chico Fortaleza e América Mineiro O leão já começou em cima e meteu uma cicoada na trave Olha isso, João David rodou mais do que piriguete de quartel E mandou pra Ederson fazer 1x0 O início de la peia Agora uma bobeira do América E Ederson toca pra David fazer 2x0 Jogada bem trabalhada do leão Que veio desembestado pro ataque Pikachu recebe Bate fraco, mas David tava frechado E empurrou pra dentro 3x0 E pra fechar o caixão Igor Torres faz 4x0 E deixa o América mais desanimado que pobre voltando de viagem Mostrando a tatuagem nova O que é que tá escrito, João? Sou fã do Dublo Imitando É nóis Palmeiras e Grêmio Jogaço, João Já começou com a macaca Aos 15 segundos de jogo o narrador ainda tava dizendo Bem amigos da fuleiragem Não sei o que As emoções de Palmeiras e Grêmio na arena fuleiragem E de repente gol Rafael Veiga Aí você pega um time que já tá na zona da fuleiragem Sem ganhar um jogo E leva um gol sem nem suar o cabelo do sovaco O porco continuou em cima Gabriel Menino mandou rasteirinho Mas Breno como bode Dando o joelho na bola Agora o lance do segundo gol Cruzamento na área E Gabriel Menino dando a muleira nela Eita, João Será que Filipão vai dar um jeito nesse time do Grêmio? Vão ter que jogar a bola Pra não dizer que o Grêmio não pega nem na bola, João De vez em quando tem um chutezinho E o porco quase faz o terceiro, João Rafael Veiga mandou uma leruada de canhota Mas foi em cima do goleiro O melhor lance do Grêmio no jogo, Chico Bobeira da zaga do Parmeira Mas quando a fase é ruim E lá vem o Bodinho trabalhando de novo Mais perigo pro gol do Grêmio com a escarpa de falta Olha essa cipuada de Rony, João Vixe Maria O Grêmio teve umas tentativazinhas furadas E o Verdão não perdoa Mais uma vitória e agora é líder E o Mosqueteiro diz Um por todos e todos na lanterna Eita, molesta, galo e urubu O galo começa pressionando E finaliza com tchê-tchê-tchê-tchê Mas o chute saiu mais fraco Que soco de groselha com melancia O galo só não abriu o placar agora Por um cabelinho de sapo Se não fosse Felipe Luiz E agora Elencio de Lapea Cruzamento na área Jogada bonita O que quase faz Mas foi Tamarindo que abriu o placar Savarindo, lesado Aí dentro, João Cuca até tirou a chapa Pra comemorar Se não cai, Coquinha E esse ataque desembestado do galo Cruzamento de Mariano E Tamarindo faz 2x0 Não é Savarindo não, João Aí dentro, Chicó Você fica me confundindo E queriam mais Cruzamento na área Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê De moleira E Diego Alves como um bode A Rascaeta tentou Mas nem água Até que surge um escanteio na área E Valderrama da Gávea Dando a moleira nela E diminui a fuleiragem Parecia que era a reação do urubu, Chicó Até porque logo depois Teve essa jogada Que a Rascaeta perdeu esse gol Que nem Bolsonaro perdia E ficou nisso mesmo 2x1 Agora a vitória mais esperada do ano E já começou com a Gota Serena Rigoni foi mais ligeiro que enterro de pobre E fez 1x0 São Paulo Ele foi sabido O goleiro que bizonhou e calculou errado o ângulo do gol O Inter veio com a leruada Mas Rupi tava ligado O dia tava tão bom pro Tricolor Que até gol anulado ele fez E foi logo 2x1 Nesse aqui foi a unha encravada Do pé direito dele Que tava adiantado Ei, lasqueira Agora também parece que o Chapolin Não queria ganhar o jogo, João Ó pra isso Aí o São Paulo caiu matando Só na pressão E como pedra mola em água bate Tanto fura até que peia Igor Gomes faz um golaço E manda pra longe essa zica da molesta Já tava dando pena do São Paulo É, Galhardo Nem fantasiado de Gabigol Deu certo pra você Deixe seu like e se inscreva no canal Compartilhe com a galera E nos sigam no Instagram